Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como pegar o coração do vazio Bom, aqui em Nerud, você precisa completar Nerud e a primeira coisa que você precisa fazer Você precisa derrotar o chefe principal de Nerud aqui na Fortaleza do Vazio Lembrando, você precisa iniciar Nerud pelo descanso do buscador pra poder ter o chefe da Fortaleza do Viginha Outra coisa importante pra você pegar o coração do vazio Você precisa derrotar o boss normal, você não pode usar nenhuma alternativa, nenhum método alternativo pra derrotar ele Vai lá, atira nele e derrota ele Depois que você fez isso, você vai perceber que não dá pra viajar pra nenhum lugar do mapa Só pra Alepsis Tauras, tá? Só pra esse local que dá pra viajar E é aqui, depois de você ter feito tudo isso, que vai vir o coração do vazio Tá? Ele vai estar aqui brilhando pra você Simples assim Ok? O que esse coração do vazio faz e por que ele é tão interessante? Ele é necessário pra gente pegar a classe secreta de Archon, alguma coisa assim E ele reduz o dano sofrido em 50% por 4 segundos, quando você usa ele E depois ele cura 100% de vida E é basicamente isso que ele faz Ele é bom? É Mas você tem que usar com cuidado Porque ele demora um pouco pra curar, tá vendo? Então você vai ter que... ele vai curar tudo Rápido Então eu recomendo que você use quando você tiver metade da vida Ou que você quiser arriscar alguma coisa Por exemplo, você usa ele e vai tomar um dano Aí depois ele te cura, sabe? Então dá pra fazer assim também Então basicamente é assim que você pega ele Tamo junto, até a próxima Valeu Tchau